Meu Deus, coisa feia. É o jogo, é? É o jogo. É uma coisa linda, nem parece que veio do mobile pra PC. Nossa, mano, no meu monitor não dá pra ver a cara dela, o silhueta, véi, só no outro. Só dá pra ver, tipo, só dá pra ver o olho e a boca dela, de tão escuro que tá, sem meme. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui na moral. Tá, bora lá. Granny. Mano, eu evitei tanto gravar isso aqui. Não é por medo, é porque é uma bosta. Pior que ele dá um sustozinho muito legal, não. Tu gravou isso aqui já? Nossa, eu quero viver há muito, 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 muito séculos atrás. Eu evitei tanto, porque, tipo, é um câncer o Granny, tá ligado? Tipo assim, as porra de vídeo Granny. Então já foi, acho que todo mundo cansou já. Só que passou. Passou, passou a época. Tá limpo. Mano, essa porra de logo aqui com chanfri e entai ali do Photoshop. Ai, nossa, tô vendo ali. A primeira coisa que você aprende no Photoshop, assim, perto do botão direito lá vai em propriedades. Opções de mesclagem, aí chanfri e entai. Exatamente. Que é exatamente desse jeito aqui. É muito feio. Vamos lá, vamos lá. Mobile game. Ah, mano, é porque a qualidade tá no lobo ali, ó. Ah, é por isso, então. Nossa, olha que diferente. Caraca. Então assim, agora tá assim. Uau. Fique quieto, ela ouve tudo. Lembre-se que se você derrubar objetos no chão, faz som. Nossa, obrigado. Vamos ver como é que tá. Eita, os gráficos devem estar tipo... Acho que o The Last of Us 2. Tá tipo um Slenderman, hein? Ô, demora. Vai logo, meu filho, a gente vai pra casa da véia. Eu achava que tu tava jogando, Bala. Tu acha que eu vou controlar da GT? Eu vi um negócio ali, viu? Do lado, na esquina. Eu vi um negócio ali, viu? Eu vi um negócio ali, viu? Cuidado. Tu gravou isso aqui quando era desse jeito aqui? Tu lembra se era desse jeito? Não, era diferente. Tinha essa intro, nunca lembro. Essa intro aqui parece ser nova. Ô, mano, que... Ai, meu... Eu levei um susto. Levei um susto, eu não tava esperando. Dia 1. Dia 1. É Five Nights at Freddy's, é? Five Nights! Tá, vamos lá. Five Nights at Freddy's. Acho que tá diferente mesmo do que eu joguei. Mano, isso é muito escuro, véi. Que agonia do caralho. Mas eu acho que é assim mesmo. Aí, ó. Ah, tá bem melhor. Se esconde. Ô, vó! Não faz isso não, dois... Se esconde, abastando! Para de fazer isso! Oi, vó! Na cabeça, vó! Ai, meu filho, desculpa. Como é que eu abaixo do volume? Dá pra esconder também debaixo da cama. Nossa, ele só vai... Já vê isso, véia! Ela me viu, né? Achou. Ela viu, com certeza. Cuidado. Eu sabia, era óbvio. Nossa, assustei, hein? Pior que na cama também eu não assustava, não. Eu só assisto quando ela só te vira, assim, do nada. Dia 3? Porra, eu levei duas pauladas em dois dias diferentes. Tu vai morrer, tu vai morrer já, sabe? Se chegar no dia 5, tu perde. Ah, é? Tem isso? É, tu não tem que passar 5 dias. É tipo, os dias são... É tipo o teu vídeo, entendeu? Mano, tinha uma bear trap aqui. Aqui no... Não posso passar em cima, não. Tu tem que correr e, tipo, achar os itens, tá ligado? Cagaram aqui, foi? Mano, que agonia, véi! Olha isso, o jeito que ele anda. Tá mancando esse homem, é? Se esconde logo, porque tu fez barulho numa coisa. Fez barulho... Ai, meu Deus, ela tá aqui, a véia. Ai, vai se fud... Vai dar uma paulada na cabeça do teu filho, porra. Por que que ele não pega uma paulada nela também? Então, é... Na cabeça dela. Mano, é uma velha. É uma velha. É literalmente a porra de uma vó, mano. Pega esse pó e taca na cabeça dela. Esmaga a cabeça véia. Porra, é uma véia, mano. É a última vida, viu? Para de pegar isso, mano. Puta, que pariu. Na moral, se ela aparecer aqui, eu vou tacar na cabeça dela. Último dia. Tá, agora eu vou passar. Duvida quanto passar dessa vez. O que é que tem que fazer nesse jogo? Eu acho que eu lembro pra onde que tu tem que ir. Cuidado, cuidado. Mano, que agonia, véi. Ele tá mancando assim mesmo ou é porque o jogo é assim mesmo? É ele andando. É como se a cabeça dele balançasse. Mano, é sério que vai ficar assim? O jogo é realmente assim quando você anda? Aham. Ó, tu pegou um... Ô, minha filha. Tu fica assim direto. Vamos ver. Acho que ela não pega, não. Tô falando, é uma véia, mano. Vai cansar, uma hora vai cair e tropeçar. Tem uma atriz logo. Joga esse caco de vidro na cabeça dela. Minha filha não cansa não. Ai, eu apertei shift pra correr, ele travou aí, cara. E agora ela tá mais perto. Ah não, é véia, mano. Eu já tô quase dando uma volta nela. Tu não consegue... Tu não consegue... Eita, diabo. Boa. Desce, 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 desce. Mano, eu tô com muita agonia mesmo disso. Ah, tu... Não, peraí, peraí, peraí. Não, 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 peraí. Entra ali, ó. Entra ali, entra ali, ó. Entra ali, naquela porta ali. Vamos esperar ela vir aqui. Deixa ela vir aqui. Ó, não, só pra tu saber, ó. Tipo, nessa... Nessa... Nessa sala aí, deixa eu te explicar. Nessa sala aí, se tu, tipo, trancar ela, dá pra você ligar um gás que deixa ela, tipo, por um minuto ou dois minutos, tipo, parada, tá ligado? Eu vou lhe atropelar! Ai, porra! Eu não sei se eu quero jogar esse jogo assim de verdade, Icaro, mas bora ver, né? Tu consegue, tu consegue, mano. Bora, eu acredito. Que porra é essa? Ah, é porque é o último dia, ó. Tu vai morrer atropelado, eu acho. Atropelado no... Ah! Não, nem fud... Esse jogo não é retardado nesse nível. Meu Deus do céu, tá bom, bora lá. Eu vou tentar de verdade dessa vez. Tá bom, bora lá. Tenta achar os itens e... Eu sei que dá pra você fazer uma doze e atirar nela. Deve ter umas coisas na internet de como aprender isso. E vai ter um monte de gente tentando me ensinar nos comentários, só que eu já vou dizendo... Não ligo. Porque, assim, eu não vou mais fazer vídeo disso. Então, assim, desculpa, me desculpa de verdade. Oh! Part of a shotgun. Acho que ela tá lá embaixo, a shotgun. Desce naquele canto lá que tu desceu. Cuidado que tem um piso aí que quebra, doido. Se esconde, se esconde. Olha essa véia. Ô, véia chata. Aí, ó. Fala. Principalmente a voz de um cara com pitch shift, véi. Ele fez assim... Do you want to play hide and seek? Aí botou... Tu fez igualzinho, doido? Aí ele botou o pitch shift e aí ficou... Do you want to play hide and seek? É o dublador oficial da Granny, né? Sou. Eita, ela botou um atrapalho. Não precisa... Por que tu fez isso? Ah, vai pular em mim, não vai? Não sei, acho que não. Alô, meu Deus, esse bicho. Daí, abastado. Essa véia é cega aí, cara. Mano, tu não... Tu não entendeu que é uma véia, não, ainda? Eu não sei, doido. Eu só queria... Eu realmente queria ver finalizando esse jogo. Você não precisa de uma shotgun pra matar uma véia. Só dá um susto nela. Mano, pra matar uma véia é só dar um susto nela. Já para o coração. Oi? Mano, tem um monte de escada nessa casa aí. Joga esse negócio aí pra assustar ela. Tem elas brilhando ali, ó. Putz. Taca nela! Deixa eu procurar. Como fazer uma shotgun granny? Aqui, shotgun granny horror. É lá embaixo, aparentemente. Ah, você bota lá onde tem o carro. Tem um canto pra fazer uma shotgun. Agora eu queria fazer uma shotgun pra dar um tiro nos peios dessa véia. Deve ser... Ah, vai tomar no... Se ela não souber que eu tô aqui, é porque ela é estúpida, né? É o único lugar que tem pra esconder. Nossa, onde que o menino foi? O menino pular janela foi? Acho que nem tinha menino aqui, não. Acho que eu tô é doida. Mano, ela é muito devagar, velho. Não, mas ela anda mais rápido, doido. É só porque ela anda normal. Normalmente ela anda assim, tá vendo? Ô, dona Asperna. Ai, minha artrite. Ela vai botar outra. Meu Deus! Valeu, meu Deus! Pronto, vaza. Ah, empurra essas caixas aí, empurra essas caixas. Como que empurra? Eu acho que é... Ah, tem. Vai fazer barulho. Desce, 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 desce. Ó, tem outra coisa aí pra abrir essas caixas aí, ó. Sai abaixo. Como é que eu apago a lanterna? Tem, tem. Ah, tem. Que isso? Será que é parte da shotgun? Olha, tinha um negócio ali, ó. Ah, um urso! Puta, você derrubou outro negócio. Ih, rapaz. Ih, e esse urso? Por que que tem um urso aí? Ih, velho, pelo amor de Deus. Não vem aqui, não. Tem ninguém aqui, não, velho. Tá vendo coisa. Será que o urso é, tipo, pra você escutar o coração? Tipo, se ela estiver perto, o coração fica... Eita, porra. Consegue passar, não, é? Ih, não consegue passar. O cara se divertiu, velho. Ô, bicha linda. Eu acho que ela desce, doido. Quer o urso, o quê? Minha filha não vai sair, não. Vai desistir, não, é? Eu vou ficar aqui, eu tenho tanto tempo do mundo, eu. Esqueceu de mim, foi? Esqueceu. Ih, vai. Vai, 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 de novo. Do you want to play hide and see? Do you want to play hide? A pista of fiend. Não, aqui não. Não tem o urso, o urso é inútil, então. Úrcio. Procura aí, Úrcio. Bruh. Ela não vai passar aqui também. Screw that. Meu nome? Ih, nem vai passar, nem vai passar. Não é engraçado se ela passar só nesse. Mano, tenta fazer a espingarda. Eu não vou conseguir fazer a espingarda aí, cara. Meu. Eita, rapaz. Lá vem a véia. Ih, não vai passar, não, é? Tá me vendo, não? Tô com a terno enfiada na sua cara. Aqui, velho. Ai. Eu vou só... Desce naquele porão lá que tem o carro. Aí tu pega um item. Assim que ela entrar, tu sai. Ai, meu Deus. Ah, vai tomar no... Esse foi o primeiro susto de verdade que eu tomei. Fora a intro. Vindo, não é? Pra descer, abençoado. Você vai cair. Vai cair, vai cair. Você vai cair, você vai cair. O chão vai cair daí. Tem algum canto que o chão cai. Oxi, tu entrou aonde? Não faço ideia. Dentro de uma caixa. Então eu want you to play hide and sick. Quer brincar hide and sick. Eita, vendo a audícia? Puta que pariu. Quebrei meus panos. Ela vai vir aqui rápido. Pega o vaso, pega o vaso, pega o vaso. Eu faço o que com esse vaso, abastada? Pra tu fazer barulho lá embaixo, abençoado. Lá vem a véia. Dá pra ir pelas caixas. Dá pra descer lá pra baixo. Dá pra ir pelas caixas, eu acho. Se esconde no armário, no armário, no armário. Não, se esconde no armário. Não, não, isso não é o armário. Ah, não dá pra pegar. Tá aí, pronto, pega isso aí. Qual é o armário? Aquele ali? É, aquele ali, ó. Tu corre pra lá. Dropa aí dentro, lá dentro. Tá, porra. O armário fez barulho de panela, foi. Não, mas é só tu entrar lá dentro e jogar lá dentro mesmo que ela entra. Não, não. Pera aí, né? Abençoado, faz isso não. O que que foi esse barulho de panela aqui, Deide? Foi o... Joga... Não, 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 não. O minho bom, mas... Eu vou levar lá alguma paulada nela aí. Não, não, não. Trancado, tu consegue, Deide. Tu consegue. Eu tô acreditando aqui, ó. Esse é o meu objetivo, trancar ela, então. Trancar ela e não vai... Tu ainda vai soltar um gás que ela vai desmaiar lá dentro. Tá bom. Entra. Joga aí dentro, ó. Não foi barulho não, eu acho. Será? Não sei. Eu não ouvi, não. Não foi barulho de panela. Ó. Joga... É, joga pra... Fez? Será? Não ouvi. Mari, eu também não ouvi, não. Dá pra dar um chute, não. E a véia tem ouvido bom, né? Que ela sabe exatamente onde caiu, onde foi o som. Na moral. É engraçado se ela chegar só aí na hora que tu virar, ó. Não! Agora fez barulho. Pega, pega, pega. Foda-se, me mata, véia. Não, 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 tu consegue. Foge! Foda-se, cara. Eu não aguento mais. Vai, vai no face, vai no face, que ela não te mata. Vamos ver se ela vai me atropelar, pelo menos. Acho que ela te matar de outro jeito. Ah, meu Deus, Avalio! Que é isso? Glutina, what the fuck? Mano, tá aí, né? Granny. Música Música Legenda Adriana Zanotto